E aí pessoal, beleza? Neste vídeo eu vou mostrar como se faz um jacaré usando massa de pão doce. Pão doce de coco. Eu vou fazer um jacaré. E aí 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 Muito bom esse tom, viu? E aí tá aqui, pessoal. Aí duas partes fora de jacaré. Faltando um pedaço. Se você... Se você gostou dos vídeos, se inscreva no canal aí, deixa o like. E até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Valeu!